Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa, você sabe qual, não é? O espírito da letra, é, vamos tirar da letra que está no texto, aquilo que por detrás dela nos ensina, o que o espírito André Luiz nos passou através do médium Francisco Cândido Xavier, muito ricamente, está muito bem guardadinho nessas diversas frases. Estamos estudando o livro Os Mensageiros, você se lembra dele? Ele, temos já 34 capítulos e mais a introdução, tratados no nosso programa. Na semana passada, você viu André Luiz chegando na casa do Isidoro e da Isabel, recebido pelos espíritos amigos que lá estavam como uma oficina de trabalho. Aquilo que eles haviam construído por 40 anos de esforços comuns, Isidoro e Isabel, agora podiam trabalhar daquela maneira generosa, acolhendo espíritos amigos. Hoje, o capítulo 35 vai falar sobre o culto doméstico. Depois que eles já estavam ali há algum tempo, nas primeiras horas da noite, Dona Isabel abandonou a agulha, e você vai acompanhar o texto aí para que você possa seguir conosco. A Dona Isabel abandonou, então, os trabalhos da agulha e convidou os filhinhos para o culto doméstico. A oração em família, você já lembra disso, né? A oração do lar, aquilo que a gente na doutrina espírita sempre recomenda as pessoas a fazerem, que isso ajuda a que elas se organizem, que elas se afinizem com o mundo espiritual. Notando o interesse que me despertavam as crianças, Aniceto, então, explicou. As meninas são entidades amigas de nosso lar, que vieram para o serviço espiritual e resgate necessário na terra. O mesmo, porém, não acontece ao garoto, que procede de região inferior. De fato, eu identificava perfeitamente a situação. O rapazola devia ter uns 12 anos. Não se revestia de substância luminosa e atendia ao convite da mãe, não como quem se alegra, mas como quem obedece. Com tamanha naturalidade se sentaram todos em torno da mesa, que eu compreendi como aquele culto abençoado devia ser antigo, devia ser um costume da família já vindo há muito tempo. A filha mais velha, que atendia pelo nome de Joaninha, trazia cadernos de anotações e recortes de jornais. A viúva Isabel sentou-se à cabeceira e, após meditar breves instantes, recomendou à pequena Nelly, de nove anos, que fizesse a oração inicial do culto, pedindo a Jesus o esclarecimento espiritual. Todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se respeitosos. Isidoro e alguns amigos mais íntimos do casal permaneceram ao lado de Dona Isabel, sendo quase todos vistos e ouvidos por ela, que era médium vidente. Tão logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes do ambiente, no ambiente espiritual, obviamente, não é? Se tornaram muito mais intensas. Ah, você quer iluminar a sua casa espiritualmente falando? Então, faça oração. Em coletividade, tanto quanto individualmente, mas em coletividade, a iluminação é muito maior pela presença de espíritos amigos, que ocorrem ao momento da oração em família. Profunda sensação de paz envolvia-me o coração. A pequena Nelly, em vós, comovente, fez a prece. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se está em vosso santo desígnio que recebamos mais luz, Permitir, Senhor, tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. Dá-nos o pão da alma, a água da vida eterna. Sede em nossos corações, agora e sempre. Assim seja. Uma prece simples, não é? Uma prece de criança, de nove anos, mas uma prece falando das coisas da alma. Sede em nossos corações, a água da vida eterna. Bonito. Dona Isabel pediu à filha mais velha, a Joaninha, que lesse uma página instrutiva e consoladora. E, em seguida, algum fato interessante do noticiário comum, ao que Joaninha atendeu lendo o pequeno capítulo de um livro doutrinário sobre a irreflexão, sobre a falta de juízo. E, nos episódios do dia, um acontecimento triste de um jornal leigo. Aquela filha mais velha de Isidoro, que estava lendo, revelava muita doçura e afabilidade. Ela parecia, então, impressionada com o que estava lendo. Tratava-se de uma jovem de um bairro distante, vítima de um suicídio doloroso. O repórter descrevera a cena com características muito fortes. A leitora estava trêmula, sensibilizada com aquela dor. Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento como se estivesse abrindo ao acaso. Mas, em verdade, diz André, eu via que Isidoro, do nosso plano, intervinha na operação, ajudando a focalizar o assunto da noite. A seguir, fixou o olhar na pequena página e falou a Dona Isabel. A mensagem, versículo de hoje, meus filhos, está no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. E, lendo o versículo 31, assim o fez em voz alta. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. Observei, então, um fenômeno curioso. Um amigo espiritual que eu reconheci de elevadíssima condição pelas roupas resplandecentes, aproximou-se e colocou a mão sobre a fronte, a mente da generosa viúva. Antes que eu perguntasse alguma coisa, já veio o Aniceto explicar em voz quase imperceptível. Aquele, André, aquele é o nosso irmão Fábio Aleto que vai dar a interpretação espiritual do texto lido. É. É o Fábio Aleto, o espírito superior, o espírito elevado que naquele casebrinho estava ali para amparar as pessoas que estavam buscando ensinamentos. Ele vai inspirar Dona Isabel a interpretar o texto para os jovens que estão ali e para os espíritos que participariam, como eles estavam participando, do Evangelho no Lar. Você viu quanta coisa boa acontece na casa que abre suas portas e abre os corações dos seus membros ao Evangelho e família? Então, pense nisso. Continue a ler. Nós estaremos fazendo o nosso intervalo e, na volta, nós continuaremos tratando deste capítulo 35. Espero você, hein? Estamos de volta com o estudo do livro Os Mensageiros, de autoria espiritual do Espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier. No capítulo desta noite, estamos tratando sobre o culto doméstico, aquele momento especial da oração em família que a Isabel estava fazendo com os filhos. Quando ela, depois de ler os textos, vai começar a falar, André Luiz relata que tem um espírito muito elevado que se aproxima e coloca a mão sobre a cabeça da Dona Isabel para inspirá-la. É o tal do Fábio Aleto que o Aniceto, em voz quase imperceptível, disse para o André. Aquele é o nosso irmão Fábio Aleto, que vai dar a interpretação espiritual do texto que foi lido. Aqueles que estiverem nas mesmas condições dele poderão ouvir os seus pensamentos, mas os que estiverem em zona mental inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados. Isto é, teremos a luz espiritual do verbo de Fábio na tradução do verbo materializado de Isabel. Você viu que interessante? Os que estavam no ambiente que eram do mesmo padrão do Fábio, não apenas escutariam a Isabel, escutariam o pensamento do Fábio e entenderiam diretamente na fonte o que o Fábio estava querendo dizer. Mas os espíritos mais atrasados e os próprios encarnados que não podiam escutar o mundo espiritual ouviriam o pensamento do Fábio traduzido pelas palavras da Dona Isabel. Assim, todo mundo poderia perceber e entender alguma coisa da mensagem, não é? Nosso mentor não poderia ser mais explícito ao explicar estas coisas. Em poucas palavras, forneceram-me a súmula dessa extensa lição. O resumo. Notei que a viúva de Isidoro entrara em profunda concentração por alguns momentos, como se estivesse absorvendo a luz que a rodeava. Em seguida, revelando extraordinária firmeza no olhar, iniciou o comentário. Lemos hoje, meus filhos, uma página sobre a irreflexão e a notícia de um suicídio em tristíssimas circunstâncias. O jornal afirma que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Entretanto, pelo que vimos, que estamos aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amar de verdade. Aqueles que amam de fato são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobrezinha estava doente, perturbada, irrefletida. Entregou-se a paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. E nós sabemos que da paixão ao sofrimento ou à morte não é longa a distância. Lembremos, entretanto, essa amiga desconhecida com um pensamento de simpatia fraterna. Que Jesus a proteja nos caminhos novos. Não estamos examinando um ato que ao Senhor compete julgar, mas um fato de cuja expressão devemos extrair o ensinamento justo. Veja só que visão espiritual. Não estamos julgando quem cometeu o erro. Não estamos sequer dizendo que ela errou, porque é Deus quem vai julgar. Nós estamos vendo um fato para extrair ensinamentos dele para nós, sem julgar quem o praticou. Que nobreza de sentimentos que nos ajudaria muito se nós também a tivéssemos, quando avaliamos os equívocos dos nossos semelhantes. A mensagem evangélica desta noite, diz a Dona Isabel, continuando a conversar, que nos chega pela palavra do nosso divino Mestre aos seus discípulos, dizendo que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu coração. Devemos ver, então, neste passo, meus filhos, a lição das coisas mínimas. A esfera carnal onde vivemos está repleta de irreflexões de toda sorte. Vejam só, ela voltou na irreflexão. Irreflexão do amor mentiroso, do amor viciado, que julga que morrer é a solução. Irreflexão do mundo nas buscas alucinadas, como ela agora começa a falar, aproveitando o texto que a Joaninha tinha lido sobre a irreflexão. Vamos acompanhá-lo. Raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres antes do leito da morte física. Não devemos fixar o pensamento tão só nessa jovem que se suicidou em condições tão dramáticas. ao nos referirmos aos ensinamentos de agora. Há homens e mulheres com maiores responsabilidades em todos os bairros que evidenciam paixões nefastas e destruidoras no campo dos sentimentos, dos negócios, das relações sociais. As mentes desequilibradas pela irreflexão permanecem neste mundo quase por toda parte é que nos temos descuidado das coisas pequeninas. Grande é o oceano, minúscula é a gota, mas o oceano não é senão a massa das gotas reunidas. Fala-nos o mestre em divino simbolismo da semente de mostarda. Recordemos que o campo do nosso coração está cheio de ervas espinhosas, demorando talvez há muitos séculos em terrível esterilidade. Naturalmente, não deveremos esperar colheitas milagrosas. É indispensável amanhar a terra, cultivá-la, cuidar do plantio. A semente de mostarda a que se refere Jesus constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. Vocês veem como ela está aproveitando esse momento juntamente com a inspiração do Fábio, que a está intuindo é isso para ajudar os filhos a entenderem as pequenas coisas e o valor delas. No próximo bloco nós continuaremos com o encerramento do capítulo 35 o culto doméstico, o evangelho do lar. Fique conosco. Estamos de volta com o último bloco do estudo do capítulo 35 o culto doméstico a oração em família que nós encontramos no livro Os Mensageiros escrito através do médium Chico Xavier pelo espírito André Luiz. Vimos no bloco anterior que a dona Isabel depois de ter lido o texto do evangelho que falava sobre o grão de mostarda está inspirada pelo espírito amigo tratando de explicar esses detalhes aos seus filhos que estão movindo na vida física e aos espíritos que também estão ali no plano espiritual para aprender ela estava então tratando da questão da pequena coisa do grão de mostarda que era a mensagem que o evangelho havia presenteado naquela noite vamos acompanhar o restante do texto e meditar sobre ele vamos lá a semente a semente de mostarda a que se refere Jesus diz dona Isabel constitui o gesto a palavra o pensamento da criatura existem muitas pessoas que falam bastante em humildade mas nunca revelam um gesto de obediência jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas o senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós ora é portanto em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina sem o que não passaremos de grandes irrefletidos a floresta também começou de sementes minúsculas e nós espiritualmente falando temos vivido em densa floresta de males criados por nós mesmos em razão da invigilância na escolha de sementes espirituais a palestra de uma hora o pensamento de um dia o gesto de um momento podem representar muito em nossas vidas tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda do reino dos céus lembremos que Jesus nada ensinou em vão toda vez que pegarmos estes grãos consoante nos explica a palavra divina semeando-os no campo íntimo receberemos do Senhor todo o auxílio necessário ele nos concederá a chuva das bênçãos o sol do amor eterno a vitalidade sublime da esfera superior nossa semeadura crescerá e em breve tempo atingiremos elevadas edificações aprendamos meus filhos a ciência de começar lembrando a bondade de Jesus a cada instante o mestre não nos desampara segue-nos amorosamente inspira-nos o coração tenhamos sobretudo confiança e alegria reparei que Fábio retirou a mão da fronte da viúva e observei que ela entrava a meditar como quem sentira o afastamento da ideia em curso havia grande comoção grande emoção na assembleia invisível as crianças que por sua vez também pareciam impressionadas dona Isabel voltou a contemplar maternalmente os filhos e falou bem agora procuremos conversar um pouco para você entender como é importante no evangelho em família não apenas a referência doutrinária o ensinamento enobrecedor não apenas a análise de alguma situação da vida de maneira positiva de maneira edificante não de maneira pejorativa a julgar a pessoa a condená-la não sempre levando o ensinamento para algo construtivo mas além disso tudo agora terminando o capítulo do culto do evangelho culto doméstico nós vamos ver que ele não acabou no capítulo da próxima semana nós vamos ver a mãe e os filhos conversando sobre o texto sobre o ensinamento e aqui neste capítulo aprendemos como a solicitude divina espera de nós as atitudes adequadas a que este grãozinho de mostarda que você tem que eu tenho que todos temos possa começar a germinar já pensou nisto? você fica esperando às vezes ser o responsável por uma grande instituição construir uma grande obra social mas às vezes não se condói de um mendigo não tem amor por um transigunte você que sonha muitas vezes em amparar a velhice que se indigna com o abandono dos idosos muitas vezes não dá o seu assento no banco para um velhinho ou para uma velhinha que entrou porque você está cansado trabalhou o dia inteiro grãos de mostarda são estas atitudes reclama que os corruptos furtam que os políticos não prestam mas se puder embolsar o troco fica contente de que conseguiu tomar de alguém e levar alguma vantagem se alguém não cobra uma mercadoria que você comprou e está levando para casa oba estou na vantagem estou no lucro isso é bom então quando que nós vamos deixar de ser espinhos e começar a ser grãozinhos de mostarda que aprendam a germinar e dar bom fruto mesmo pequenos por isso é que nós não temos condições muitas vezes de ser confiáveis por isso que não conseguimos sonhos que se concretizem de acordo com aqueles projetos da boca para fora porque lá dentro nós ainda não nos dispusemos a fazer o mínimo e é neste capítulo do culto do evangelho em família que nós vimos como a influência positiva de amigos que assessoram os bem intencionados como a Isabel o Isidoro e os seus filhos podem produzir riquezas de aprendizado a fazer todos nós não somente os que estavam lá na casa pobre da Isabel mas todos nós que estamos assistindo este programa meditando sobre isto pensar em nossas condutas você viu como o Fábio Aleto interveio como que ele nos enriqueceu com seus comentários através da Isabel em uma casinha sem nenhuma pretensão de ser um teatro quantos espíritos lá estavam ouvindo e aquilo a beneficiar a todos então pense se você já está começando como grão de mostarda a produzir o que é necessário minimamente quando você estiver preparado para que as coisas se ampliem Deus sabe e Deus colocará você no caminho mas enquanto a gente não estiver preparado para produzir nem o que um grão de mostarda é capaz de produzir por que receber um caminhão de grãos se o nosso pequenino grão a gente ainda não pôs na terra pense nisso o espírito da letra quer ajudar você a pensar sobre você e sobre estas coisas importantes muito obrigado pela sua audiência pelo seu carinho pelos e-mails pelo estímulo vocês nos ajudam também com este carinho a nós nos tornarmos menos imperfeitos obrigado por tudo esperamos você para o capítulo 36 da próxima semana Mãe e Filhos vamos ver o que acontece com eles um grande abraço e muita paz Mãe e Filhos Mãe e Filhos Mãe e Filhos Mãe e Filhos Amém.